O custo com a formação dos seus filhos é uma despesa ou um investimento? A resposta é depende. Do ponto de vista financeiro, trata-se de um ativo intangível, que não é concreto, palpável, e por isso não pode ser medido. Ou seja, ao investir na formação dos seus filhos, não vai conseguir medir se existe lucro. No entanto, segundo um estudo do Banco Mundial, o retorno financeiro de investir na educação pode ser de 10% ao ano. Ou seja, quanto mais e melhor formação os seus filhos tiverem, maior é a probabilidade de virem a ter um bom ordenado, pelo menos em teoria. Quanto ao retorno não financeiro, pode ser medido por fatores como o nível de conhecimento, as experiências profissionais, o desempenho, a socialização, entre outros. Todos sabemos que ter estudos não garanta um bom trabalho ou um bom ordenado, mas não ter, pode ter consequências muito piores. De acordo com dados do Eurostat, Portugal é o país com menos formação académica de toda a União Europeia. Isto explica vários problemas que temos por cá, como salários baixos, pouca produtividade, abstenção eleitoral elevada, literacia financeira reduzida, entre outros. Além disso, a falta de formação também tem impacto na economia. De acordo com o estudo do Instituto de Avaliação Educativa, o encerramento das escolas em 2020 fez com que a economia nacional perdesse 212 mil milhões de euros. Já está convencido que deve investir na formação dos seus filhos? Então fique desse lado, que vamos dar-lhe 5 sugestões. Primeira, fale sobre ganhar com os seus filhos. É claro que uma criança com 2 ou 3 anos não vai entender um conceito abstrato, mas pode fazer brincadeiras que o ajudem a entender, por exemplo, um jogo que o ajuda a reconhecer as moedas ou brincar às lojas com coisas que habitualmente têm em casa. Segunda, a partir dos 4 ou 5 anos, pode começar a envolvê-los no orçamento familiar e incutir alguns comportamentos em casa que permitam poupar, por exemplo, não desperdiçar comida, fechar a água, apagar a luz, etc. Na ida ao supermercado, também pode deixá-los participar na escolha dos produtos e aproveitar para explicar os preços. Terceira, dê o exemplo. Evite preconceitos como se é rico é porque não é honesto ou se subiu tão depressa na carreira é porque deve favores a alguém. Este tipo de julgamentos pode condicionar a relação do seu filho com o dinheiro no futuro. Além disso, evite compras por impulso ou desnecessárias, sobretudo em tempos de crise. Quarta, a partir dos 5 ou 6 anos, pode começar a dar-lhes algum dinheiro e ensiná-los a poupar com um determinado objetivo, por exemplo, um brinquedo. Segundo os especialistas, deve começar por dar uma semanada e a partir dos 10 anos, uma mesada. Quinta, invista. E aqui tem várias opções. Se for mais conservador, opte pelas tradicionais poupanças a prazo. Mas atualmente as taxas de juros são muito baixas, o que significa que vai render pouco. Outra opção são os certificados de aforro ou do tesouro. Por serem um produto do Estado, têm baixo risco e o capital é garantido. Se os seus filhos ainda forem pequenos e tiver muitos anos para poupar, talvez possa investir num produto com mais risco para ganhar mais. Os seguros de capitalização são parecidos com os seguros de vida. Existe um prémio, ou seja, um determinado valor, que vai ser gerido pela seguradora durante alguns anos e poderá ter uma boa rentabilidade. Por último, tem os fundos de investimento. Têm mais risco e o seu dinheiro vai estar parado durante vários anos, mas se puder fazê-lo, poderá ter um bom retorno no final. Lembre-se que o mais importante é investir em conhecimento. Se não domine estes conceitos, informe-se. Compre livros sobre educação financeira para si e para os seus filhos, faça um curso, pesquise na internet e acompanhe as nossas dicas todos os meses aqui no Observador. Com o apoio do Banco Crédit Bom, dê crédito a esta informação. Então, até a próxima. Música 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 Música